A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 31 a 37. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os retirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz, olharão para aquele que traspassaram. Querido irmão, querida irmã, hoje é o dia do sagrado coração de Jesus. Uma devoção que tem no texto que nós ouvimos agora, o seu grande fundamento bíblico. O coração de Jesus que foi crucificado e que se abre. O sangue e a água que saem do peito de Jesus. E depois São João vai dizer que há três que dão testemunho. O sangue, a água e o espírito. O sangue, aqui aponta para a eucaristia, a água para o batismo. Água e sangue, batismo e eucaristia, sacramentos, igreja e é claro o espírito santo. E o apocalipse termina com o espírito e a esposa que clamam, vem Senhor Jesus. Então, a devoção do coração de Jesus brota desta realidade. É que nosso Senhor, o Verbo Eterno de Deus, Filho Eterno de Deus, assumiu uma carne como nossa. Participou da nossa vida. Experimentou tudo aquilo que é nosso. Todas as coisas simples nossas. Só não experimentou o pecado. Mas os sentimentos humanos. Sentiu as coisas do jeito que nós sentimos. E é muito bonito que nós possamos testemunhar esta realidade profunda, digna e viver em plena comunhão com nosso Senhor pela força do seu amor e da sua presença salvadora. É assim que nós queremos nos colocar diante do mistério do coração de Jesus e celebrar esta festa com a igreja inteira. E uma boa forma de viver o dia de hoje, dia do coração de Jesus, é dedicar este dia à jornada mundial de oração pela santificação dos sacerdotes. Para que os nossos sacerdotes sejam padres de acordo com o coração de Jesus. Palavra de vida eterna.